Olá pessoal, do nosso canal do YouTube da Band e também das mídias sociais, foram apresentadas para nós algumas questões, algumas dúvidas e alguns questionamentos sobre determinados assuntos. E esses assuntos, esses questionamentos serão respondidos agora através do PowerPoint. Algumas questões que foram enviadas iremos agora responder, ok? Uma das dúvidas que surgiram foi do uso do NutraSom em materiais compósitos. Foi perguntado se tinha aplicação, se não tinha aplicação, mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, que o NutraSom em materiais compósitos é utilizado já há bastante tempo e é utilizado para diversos tipos de materiais compósitos, sendo inspecionado por NutraSom convencional e também por novas tecnologias de NutraSom, principalmente com formação de imagem. Alguns materiais compósitos a gente necessita de frequências ultrassônicas muito baixas, como por exemplo de 50 a 450 kHz, enquanto outros materiais compósitos a gente consegue realizar o ensaio com frequências relativamente altas, em torno de 4 ou 5 MHz. E não só o ensaio por NutraSom tem sido utilizado em materiais compósitos, como também outras técnicas, outros métodos de ensaio e a combinação de métodos de ensaios diferentes, como por exemplo, um ensaio batizado como o ensaio termo acústico, que é o uso de UltraSom e termografia junto. O UltraSom é utilizado para excitar o material e a câmera termográfica para pegar variações de temperatura em função dessa excitação, conseguindo o mapeamento de ser scan com isso e conseguindo também mapear as regiões onde tem as possíveis descontinuidades. Então, de uma forma bem genérica, há algumas aplicações de UltraSom e o uso do UltraSom em materiais compósitos. Um outro questionamento que surgiu foi de pessoas que querem ingressar na área de inspeção, principalmente ensaios não destrutivos. Foi perguntado qual seria uma sequência, vamos dizer assim, lógica, para iniciar na carreira, principalmente, de inspeção e ensaios não destrutivos. Eu diria que isso é bastante relativo, porque depende muito de pessoa para pessoa e depende muito da formação da pessoa, se ela tem concurso técnico, se não tem curso técnico, se tem nível superior, se não tem nível superior. Então, varia muito de pessoa para pessoa essa sequência. Mas uma sequência que eu acho bastante interessante, uma sequência que seria, primeiramente, a pessoa começar pelos ensaios superficiais, aí tem o ensaio visual, o ensaio penetrante, partícula magnética ou mesmo correntes parasitas e depois avançar para os ensaios volumétricos, Ultrasol, radiografia, que seriam ensaios para se utilizados. Agora, a gente tem várias pessoas que, necessariamente, não começaram por essa sequência, começaram, por exemplo, por ultrassom, começaram por radiografia e tiveram sucesso na sua carreira de inspetor como ensaios nutritivos. Alguns, por exemplo, que saíram do nada, de ensaio nenhum, não tem nenhuma certificação e hoje já são N3 em um determinado método de ensaio. Então, a dica de minha preferência seria essa, ensaios superficiais e depois volumétricos. Mas não necessariamente precisa seguir essa rotina. Agora, uma outra coisa que eu acho bastante interessante e que agrega muito em qualquer método que você for iniciar sua carreira é um complemento para melhorar tecnicamente, que seria fazer, por exemplo, um curso de inspetor de soldagem, que ajuda bastante na identificação e caracterização de descontinuidades, e também um curso de formação de inspetor de equipamentos, que agrega muito ao inspetor de ensaios não destrutivos de uma forma geral. Bom, um outro questionamento foi para a gente falar um pouquinho sobre o inspetor radiográfico laudista, ou seja, qual que é a principal diferença do nível 1, nível 2 e do inspetor laudista. O ensaio radiográfico, assim como a maioria dos ensaios não destrutivos, a gente tem três níveis de certificação, nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1, em radiografia, é aquela pessoa que é o operacional, a pessoa que vai praticamente executar o ensaio, desde a preparação dos filmes até a exposição, revelação. O nível 2, além de ser também o operacional, ele também tem atividades operacionais, ele também tem a incumbência de interpretar e avaliar os resultados obtidos. Então, nível 1, nível 2. O inspetor laudista, ele também é nível 2, mas a diferença principal do nível 2 é que ele não tem a parte operacional. Ele só vai fazer a avaliação e a interpretação dos resultados. Então, basicamente, essa é a diferença do laudista para o nível 2 e o nível 1, que é a parte mais operacional. E a terceira e a quarta dica, vamos dizer assim, de hoje, foi nos perguntado, para falar, esclarecer um pouco, sobre algumas aplicações em ultrassom da Lei de Snel. Bom, a Lei de Snel pode ser utilizada em ultrassom para diversas resoluções, como, por exemplo, ela serve para verificar o comportamento da onda quando dá incidência oblíqua, para a gente verificar se essa onda vai ser refletida, se ela vai ser refratada, por exemplo, em um determinado material, e com que ângulo ela vai entrar nesse material, em função da variação de velocidade. Então, ela serve para determinar ângulos críticos, ela pode ser utilizada para verificar a mudança de ângulo em função da mudança de velocidade acústica, pode ser utilizada para verificar se vai haver ou não conversão de modo, a mudança de uma forma de uma onda para outra, no mesmo meio, e pode ser utilizada para várias outras aplicações. E eu coloquei aqui dois exemplos agora de aplicação da Lei de Snel, que a gente pode utilizar a Lei de Snel para resolver determinados tipos de exercícios. Um é o seguinte, então a pergunta é, um cabeçote que tem um ângulo de refração no aço de 60 graus será utilizado para inspecionar o níquel. Se eu utilizar esse cabeçote no níquel, qual vai ser o ângulo de refração nesse material? Bom, Lei de Snel. E através da Lei de Snel, eu tenho a seguinte situação. Primeiro, então eu tenho aqui uma peça de aço carbono, vou, quando colocado um cabeçote angular de 60 graus, ela vai entrar no aço com um ângulo de 60 graus, pois a maioria dos cabeçotes, o material, vamos dizer assim, a maioria dos cabeçotes utilizados em ultrassom, o material de referência que a gente tem é sempre o aço carbono. Então, se eu tenho um cabeçote de 60 graus, esse ângulo de refração é para o aço carbono. Se eu for utilizar esse cabeçote para inspecionar qualquer outro tipo de material, como vai ocorrer a mudança de velocidade, vai ocorrer também a refração dessa onda nesse outro material, com um ângulo diferente de 60 graus. Então, é, agora a pergunta, se eu colocar esse cabeçote sobre o material de níquel, ele vai entrar no níquel, essa onda, com que ângulo? Vai ser 60? Maior que 60? Menor que 60? Através da Lei de Snel, a gente consegue determinar. Então, o que eu preciso? Preciso saber a velocidade acústica no material de referência, que é o aço carbono, por exemplo, 3.250 m por segundo, e qual é a velocidade transversal no níquel, que é o material que eu quero determinar esse novo ângulo, 2.960 m por segundo. Lei de Snel, seno do ângulo de incidência sobre o seno da onda refratada, ela é igual à velocidade acústica do meio 1, dividido pela velocidade acústica do meio 2. Bom, alfa a gente tem, que é o ângulo de referência, no caso 60 graus. A velocidade acústica do meio 1, a gente tem também, que é a do aço carbono. A velocidade acústica do meio 2, a gente também tem, que é a do níquel, e precisa determinar beta. Substituindo os valores na expressão, a gente tem que o seno de 60 dividido pelo seno do ângulo de refração é igual a 3.250 dividido por 2.960. Aplicando a fórmula, resolvendo a equação, a gente tem que o seno de beta vai ser igual ao seno de 60 graus vezes 2.960 dividido por 3.250. Eu tenho que seno de beta vai ser igual a 0,7887.9 e continua. Qual é o ângulo que corresponde a um seno de 0,78749? Usando a calculadora, a gente faz o inverso seno, vai obter um ângulo de 52.1 graus. Olha lá, que interessante, né? Então, se eu tenho um cabeçote de 60 graus para o aço, esse mesmo cabeçote no níquel, ele vai entrar com um ângulo de 52.1 graus. Se eu não levar isso em consideração, e achar que o ângulo continua sendo 60 graus, logicamente que a minha inspeção vai estar toda furada. Se por acaso encontrar alguma descontinuidade, com certeza a sua localização também estará errada. Aí a importância de conhecer a lei de Snell e saber aplicar a lei de Snell. Um segundo exercício que eu coloquei aqui também, de resolução, é o seguinte. Deseja-se inspecionar uma peça por imersão com onda transversal com ângulo de 60 graus. Qual o ângulo de incidência que devemos utilizar para gerar uma onda transversal a 60 graus, sabendo-se que a velocidade acústica do material é 3.500 metros por segundo? Então, eu tenho a seguinte situação. Tenho aqui uma peça cuja velocidade é 3.500 metros por segundo. Preciso fazer com que uma onda transversal seja refratada neste material com um ângulo de 60 graus. E, para isso, eu preciso saber qual o ângulo de incidência que deve ser dado para conseguir gerar essa onda refratada transversal a 60 graus, sabendo que a inspeção é por imersão. Logo, o meio ao qual a onda incidente vai sair é água. Então, qual esse ângulo de incidência que eu tenho que inclinar aqui o cabeçote para conseguir gerar uma onda refratada a 60 graus? Lei de Snell, novamente. Então, o seno do ângulo de incidência sobre o seno da onda refratada é igual à velocidade acústica do meio 1 dividido pela velocidade acústica do meio 2. Bom, o meio 1, se é água, só pode ser onda longitudinal. Porque a gente não tem onda transversal em meio líquido. Velocidade, 1.480 metros por segundo. Velocidade do meio 2 foi dada, 3.500. Alfa, eu preciso achar. Beta foi dado, que é 60 graus. Substituindo os valores, eu tenho seno de alfa sobre seno de 60 graus, é igual a 1.480 dividido por 3.500. Resolvendo ou montando essa equação e tirando a incógnita, isolando a incógnita, a gente tem que seno de alfa é igual a seno de 60 vezes 1.480 dividido por 3.500. Logo, seno de alfa será igual a 0,36620. Continua. Isso corresponde a um ângulo de 21,5 graus. Bom, isso quer dizer o seguinte. Para conseguir uma onda refratada a 60 graus em onda transversal no material que tem velocidade de 3.500 metros por segundo, a gente precisa inclinar um cabeçote de onda longitudinal na água com um ângulo de 21,5 graus. Então, aí, duas aplicações de uso da lei de Snell. Bom, pessoal, caso vocês tenham outras dúvidas, queiram fazer perguntas, o canal está à disposição para vocês fazerem perguntas. Essas perguntas vão chegar até mim. Se eu não souber responder, logicamente, a gente vai perguntar para outros especialistas e vamos estar passando para vocês a resposta dos questionamentos, ok? Muito obrigado.